E aí, de boa? Eu sou a Nath. E esse aqui, gente, é mais um vídeo de preparativos. Bom, hoje eu vou fazer os convites e vou fazer junto com vocês. E vocês vão me acompanhar. Eu tô aqui com o meu cabelo preso no coque, porque, gente, eu sei, eu tô um bagaço. Mas hoje o foco não é eu e é fazer as coisas, né? Se eu fosse arrumar esse cabelo, eu ia perder muito tempo. E tem bastante coisa pra fazer, porque o aniversário do noido é agora dia 27. E, tipo, só eu pra tudo. Então, ó, tem que correr, porque senão não vai dar tempo de nada. Gente, eu vou mostrar pra vocês o convite. Vocês já sabem como foi que eu fiz o convite, né? Eu fiz no Gui, como eu falei pra vocês no vlog anterior. E depois eu fui lá na minha sogra e imprimi. E aí, só que eu não fiquei muito feliz com os convites, porque foi num papel sulfite, gente. Então, tipo, não fica com aquela qualidade maravilhosa, sabe? Por mais que a impressão seja boa, pelo fato do papel não ser tão bom assim, não ficou muito bonito. Mas daí eu parei pra pensar, eu tava meio chateada com isso. Só que daí eu parei pra pensar, poxa, é convite, né? As pessoas vão jogar fora depois o papelzinho. Então, não tem pra que gastar tanto dinheiro comprando papel foto, sendo que dá pra pegar o dinheiro e investir em outra coisa, né? Mas é isso, então. Vamos começar, né? Porque, gente, tem muita coisa pra fazer ainda. E se você gosta de vídeos de festas, vídeos de DIY, decoração e tudo mais, já se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder nada do que vai acontecer por aqui. E não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Porque eu gravo pra vocês com muito carinho. E é isso, então. Agora vamos lá. Gente, é assim que ficou, ó. Essa daqui, como eu falei pra vocês, é a porteira. Esse daqui é o convitinho. E essa parte que eu não tinha mostrado ainda, é as galinhas que eu vou colocar como se fosse alto relevo, sabe? Então, bora lá que eu vou recortar tudo isso. Gente, eu vou explicar um pouquinho aqui por cima, porque na hora não deu pra me falar por conta dessa criança aí que vocês vão ver no vídeo. Bom, eu comecei cortando as galinhas. Eu cortei algumas, porque eu imprimi bastante e, tipo, não vai ser tudo isso de convite. Tchau. 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 As porteiras. Gente, eu achei que essas porteirinhas ficou uma graça. Eu tive que diminuir ela um pouquinho. Na hora eu cortei um pouquinho a mais da parte vermelha, porque ficou um pouco passando, sabe? Aí, gente, deixei um espacinho do lado ali no papel, na parte da porteira, pra eu poder colar no convite. Porque, gente, eu vou dobrar pra trás. Na hora de colar Aí eu improvisei, eu não tinha furador E aí eu usei uma chave de fenda mesmo Fiz os dois buraquinhos perto da parte do meio E passei essa fita de cetim Não importa se eles dizem Porque eu posso colocar a fight Vamos fazer um hit e run Até que eu falo Eles não podem ficar Então, só só dizer Eu vou ir ao lado 9 a 5 Nós estamos em uma chave Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que está acontecendo, criança? Quantas pessoas mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não tem nem 10 pessoas, mãe Não tem nem 10 Ah, mas não tem problema Vou cortar mais uma casinha Só que eu já fiz aqui Gente, terminei, olha só como ficou Ficou coladinha aqui a porteira E para abrir, para ver as informações É só tirar o lacinho Bem fácil Aí aqui está escrito Lagrange de Noa A galinhazinha Era para ter um relevo aqui, né? Foi assim, gente Ficou, é que atrás eu coloquei É que atrás eu escrevi para quem que é E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei De se inscrever aqui no canal E de compartilhar para ajudar mais mamães Que estão fazendo seus preparativos aí E não querem gastar muito E é isso Até o próximo vídeo Aloha Tchau 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 Tchau